Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre Zé Vaqueiro estilizado. Ele usou suas redes sociais para fazer um grande desabafo sobre o problema que ele teve em sua voz, onde segundo o mesmo, certa vez ele estava fazendo o show e sua garganta começou a sangrar. Um desabafo muito emocionante e eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo até o final para entender tudo. Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiro a mim seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é rapaziada, este vídeo que Zé Vaqueiro fez lá nos seus stories já tem algumas semanas, só que eu resolvi trazer para vocês só hoje, porque hoje tive assim uma oportunidade de trazer esse tipo de conteúdo. Mas enfim, ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um grande desabafo sobre sua voz. Como vocês sabem, Zé Estilizado veio sofrendo algumas críticas há alguns tempos devido a sua voz, onde algumas pessoas falam que sua dicção é uma coisa, algumas pessoas falam que sua voz é horrível. E assim rapaziada, isso é fato que Zé Vaqueiro já cantou em algumas lives e nós já percebemos inúmeras vezes que ele tinha algum certo problema com sua voz, porém ele nunca tinha vindo a público a falar sobre esse momento. E dessa vez ele foi lá e desabafou. Mas antes eu vou mostrar aqui para vocês uma live que Zé Estilizado fez, onde ele foi bastante criticado. Vejam. Eu sou da fazenda, ela vem lá do parque, na rua de terra, só anda de água, ouva queijada, ela faz aula de medo. Estou com ela, estou pra gente, então tu faz, me bota a chuva, vou em um dia, estou com ela, tudo que é a nossa volta, ela não tem valor. Pois é rapaziada, como vocês viram aí, nessa época ele fez essa live e as pessoas lhe criticaram bastante. É assim velho, na internet é daquela forma, as pessoas gostam de criticar, elas nem tentam entender o outro lado, saber o que é que a pessoa está se passando naquele momento, se a pessoa tem alguma coisa ou não tem. E as pessoas vão logo lixando a pessoa nos comentários. Enfim, agora eu vou mostrar o grande desabafo que Zé Estilizado fez falando sobre esse problema que ele teve na voz e a doença. Vejam. Gente, eu acho que eu estou devendo a satisfação para vocês, não quero criar polêmica com ninguém, jamais. Eu só quero trabalhar, quero defender o meu trabalho, defender... Eu acho que eu devo uma explicação para vocês, tive um problema vocal sim. Eu não expliquei para vocês o que era, mas eu vou explicar. Eu fiz exames de tudo, passei um ano tratando, não estava descobrindo o que era. Tipo, eu fiz exames da garganta, garganta perfeita, as vocais perfeitas, eu sempre tive acompanhamento de professor de canto, de fonoaudiólogo, e sempre com o mesmo defeito. E o que eu vim descobrir é que eu tenho um problema de refluxo gástrico. É o ácido do estômago que sobe para a garganta e inflama as pregas vocais. E, tipo, é um problema que veio ficar muito grave depois que, tipo, eu engordei muito, sabe? Porque eu trabalhava num restaurante, passei um ano e dois meses trabalhando lá. Num restaurante aqui de petrolinha, e tinha uma picanha lá que era muito cara, sabe? Ela era, tipo, 240 reais na época. Hoje ela deve estar uns 600 reais. E eu sempre tive muita vontade de comer ela. Muita, muita vontade, mas não tinha o dinheiro. E assim, fui trabalhando, fui trabalhando. Graças a Deus, sentei lá e arrochei o pau. E também fiquei viciado em que estava comendo direto, feito um cachorro. Acabei engordando mais de 25 quilos, gente. Sem saber que eu tinha um problema de refluxo. E aí veio me prejudicando e foi onde aconteceu. Só que aí agora descobri, né? E estou perdendo peso. Voltando, ativa, devagarzinho. Mas graças a Deus, a voz voltou. Agora eu vou dizer pra vocês, não é qualquer que um que aguentava, não. Passar pelo que eu passei. Ei, não é qualquer um, não. Hoje eu me considero um guerreiro. Sabe por quê? Porque antes de estourar, naquela... de investir em mim, eu passei cinco anos trancado dentro de um quarto. Cinco anos compondo, aprendendo a compor, né? Produzindo, trabalhando pra poder estourar. E tipo, pô, estourei. E... E aí fui fazendo shows, 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 shows. Feliz demais por ter conseguido. Só que chegou... O problema de refluxo. Imagina aí você trabalhar durante cinco anos na hora de cantar. Uma coisa fácil. Você... A garganta não responder. Imagina aí você, que é cantor, que tem um sonho de... vezes... 40 mil pessoas, 50, 70 mil pessoas cantando sua música junto com você. Uma música que você escreveu. Que era pra ser o momento mais feliz da sua vida. Da sua carreira. E tipo... Você cantar... Tá cantando e sentindo... Gosto de sangue na boca. Sua garganta sangrando. E tipo... A coisa que você mais sonhou, mais desejou... Tava se tornando um pesadelo. Cara, imagina aí pra... Imagina. Pô, passei um tempo mal, velho. Só que é assim, gente. Tipo... A... Naquele tempo, apesar de fazer tanto pouco tempo... É um guri, sabe? Um guri. É apenas um guri sonhador. Que se tivesse um escritório por trás, seria totalmente diferente. Aí ninguém botou regra. Ninguém parou de comer. Comendo feito um jumento. Bem pregado. Mas eu não tinha noção do quanto a música investida foi grande, né? E... Mas hoje... Né... Parei de ter vergonha do meu trabalho. Tô voltando a confiança aos poucos. Não foi fácil. Né... Tive muitas participações. No DVD, inclusive. Tinha várias participações fechadas. Todo mundo virou as costas por causa do original. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Mas tipo... Pô... Desculpa aí eu não ter terminado o assunto. É porque o menino caiu, cortou os bens. Não dá nada. Aí eu vim aqui no hospital trazer ele. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Foi coisa... Coisa simples. Mas deixa eu dizer pra você. Eu não tô aqui pra me fazer de vídeo. Ai meu Deus do céu. Que vídeo. Não. Jamais, jamais, gente. Isso é a experiência da vida. Né... Aprendi com os erros. Isso é normal. Viu? E quero dizer pra vocês que tô voltando com tudo. É... Me engaranto demais nas composições. Né... Foi muito tempo estudando. E... Criei... Voltei agora a coragem de trabalhar. De escrever novamente novas composições. Essa memória sexual é uma delas. Tem várias composições como... Só eu me assumo que marcaram muita gente. Quer dizer que... E isso... O sucesso pra mim é consequência do trabalho. Então quer dizer... Eu tô voltando a trabalhar. Tô voltando a trabalhar com confiança. E... E o mais importante... E o mais importante... Peço a vocês uma nova chance. Né... E... Porque artista sem plateia não vai. Não dá certo. Preciso de vocês divulgando... Essa nova fase. Esse novo nome. Tudo novo. Eu não tenho medo nenhum de começar do zero de novo. Vou começar do zero. Mas preciso do apoio de vocês. Viu? Não importa participações. Participações... Não... Hoje não dão mais em nada. O que importa é o talento. É o seu foco. É fé em Deus. O seu diferencial. Não importa se o nome é Zé, Pedro, é Tiago. É... Não importa. O que importa é... A sua dedicação. A sua força de vontade. A sua confiança. Que eu tinha perdido. Né... Foi abalada. Mas agora eu voltei. E... O mais importante é vocês. Então vamos viver um novo capítulo dessa história. E aguarde. Que os próximos meses... Vem muita... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Zé Estilizado se pronunciando. Sem sombra de dúvidas, a maior arma do cantor é sua voz. E quando a sua voz falha, isso aí deixa a pessoa muito triste. E Zé Vaqueiro aí, cara, Zé Estilizado, ele vem sofrendo há muito tempo com essa questão de sua voz, também vem sofrendo com o seu nome aí, onde ficou aquela disputa entre ele e Zé Vaqueiro, o original. E ele é muito forte pra ter esse recomeço. Como vocês sabem, ele está recomeçando agora de novo usando o Zé Estilizado. Ele deixou o Zé Vaqueiro lá pro Zé Original. Enfim, eu só desejo muito sucesso pra ele. Ele é um cara muito humilde e merece todo o sucesso do mundo. E que essa fase aí de sua voz passe logo que ele melhore e fique aí bom pra trazer música para o seu público. Pois é, gente. Esse foi o vídeo aí falando sobre Zé Estilizado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, é só assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes. E com certeza você vai gostar muito. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Zé Estilizado